Você vai continuar trabalhando com uma rêmora ao redor de rêmoras ou se você vai se preparar para ser um analista master tubarão com o conhecimento certo para atingir os resultados extraordinários que você almeja para a sua carreira. Então, o fato é que o mercado, o governo, ele nunca para de comprar. Então, quando você entra para a carreira do analista master de licitações, você nunca mais vai enfrentar um período de recessão econômica. Por quê? O governo compra de tudo, todo dia. Pense em todo tipo de material, tá? Pense aí na sua prefeitura, tem uma prefeitura na sua cidade? A prefeitura tem mesas, tem cadeiras, tem o café, tem água mineral, tem copinhos, né? Tem alimentação, tem os móveis, ar-condicionado, a própria estrutura da prefeitura, né? Que precisa de reformas, o prédio em si. Tudo isso é feito por licitação, mas não para por aí. Olha aí ao redor da sua cidade, os hospitais, creches, maternidades, enfim. Enfim, todas as repartições públicas diariamente disparam oportunidades de compras de produtos, serviços e obras. E a grande vantagem é que atualmente mais de 95% das licitações são feitas pela internet. E você pode participar da sua casa, só precisando ter acesso a um computador ou notebook, a internet e o seu conhecimento. E se amanhã, de repente, algum empresário que você conhece está atuando num ramo, tá? Em qualquer momento ele pode alterar o contrato social dele e passar a vender outros produtos, serviços para o governo. Então vamos supor aqui, eu tenho uma empresa que vende livros didáticos, tá? E amanhã eu quero fazer a prestação de algum tipo de serviço de treinamento. É só eu conversar com o meu contador, alterar o meu contrato social e eu também vou começar a participar das oportunidades de contratação de serviços de treinamento para o governo. Então, é um mercado aberto, qualquer empresa pode participar. E...